Muito bem As apostas pra essa luta Estão Epa, cadê, cadê, cadê Estão encerradas Fechamos Temos aí 58% de apostas No Yamazaki 42% de apostas no Loki Vamos nessa, meus jovens Na briga pelo ranking Que não para nunca nesse nosso CDL Vamos embora Começamos aí o primeiro round Muito bem ali, primeiros ataques Mas nenhum deles acerta nada Frente a frente Areia pra tudo que é lado A gente mal consegue ver a luta Nenhum CC conectado até agora Olha o frente direito ali Passou, mas o Loki conseguiu Se defender rapidamente Ia tomar nas costas Frente direito entrou agora Loki no chão Como já ia ser prolongado Primeira vantagem na mão do senhor Yamazaki Continuamos a brincadeira Yamazaki com a vantagem nas mãos Mais um frente a frente Rolando Loki Deixa ali um shift De leve Tomou um grab de bobeira Tá no chão agora Se prolongar Acho que não levanta Combo prolongado Então não é gigante E é um abraço Shift esquerdo E parecia até que o Yamazaki Tava com uma certa redução De velocidade Ficou um pouco lento O combo dele Comparado com o que a gente Já costuma ver Mas ainda assim Foi o suficiente Pra ele finalizar Meio que lá No último momento Loki tava quase Quase pensando em levantar Tomou uma rigidez Foi pro chão de novo E aí já era Muito bem Lá vamos nós Começando aí Mais um round Mais um grabzinho Dessa vez o Loki Conectou ali Pegou de frente Geralmente o rachaxinho Ele dá um dash pro lado Pra puxar o grab Porque sai Um pouco mais rápido O grab dessa forma Mas aqui o Loki Não quis saber Já jogou ali de frente mesmo E tá tudo certo Primeira vantagem Pro Loki A chaxinha ali Parece que o Yamazaki Tá com uma quebra De velocidade Bem grande Quebrou as perninhas Do garoto Ele vai se recuperando Do debuff Loki vai se aproximando De novo Foi nas costas Frente direito Dos dois lados Nenhum deles acerta Nada Loki tentou puxar Mais um grab Dessa vez Sem sucesso Shift esquerdo Yamazaki ali Tranquilo E super armadura Ele sabe ali Que o Loki Não tem o grab ainda 15 segundos Pra voltar Loki agora Tomou um estouro ali O HP do garoto desceu Foi lá embaixo Yamazaki começa a pressionar Shift esquerdo Pra cima É areia nele Taca a cobra de areia No menino Shift L Pra cima do Loki Ele entra na defensiva Agora total Yamazaki não para De ir pra cima Shift esquerdo de novo Loki pula Ali em cima Do dano Quase foi explodido Temos mais um greve Do Loki A chance dele agora Que que é isso Correu Meu amigo Pulou nas costas Agora Yamazaki Aproveita a oportunidade Já deixa aquela rigidez E o V é puxado Yamazaki igual a brincadeira Foi pra cima Pegou na saída do V Não vai levantar mais De virada Yamazaki agora Assume A vitória Lindamente O Loki Tava com a faca E o queijo na mão Jogou ali o grab Do nada Ele se afastou Ao invés de ir pra frente Deu toda A abertura Que o Yamazaki precisava Tomou O contra-ataque Nas costas Na saída do V O Yamazaki já tava No cangote do menino Não teve como 2x0 Aí pro senhor Yamazaki Bravo demais Muito bem Lá vamos nós Que loucura Começamos aí O terceiro round Mais uma vez Temos o Loki ali Com o HP Bem lá embaixo Com o HP não Com a velocidade Bem lá embaixo Mas ainda assim Ele consegue pular Pulou nas costas Puxou o grab Assumiu a primeira vantagem Mais uma vez Ali temos o Yamazaki Indo pra cima Tentou o frente direito Da pré Sem nenhum sucesso O frente direito Da despertada Mais um grab Na cara dele Loki tá grabando tudo Combo prolongado O dano vai entrando Lá vem o shift direito E já era Não tem conversa Dessa vez Loki não se atrapalha Faz o combo Bonitinho E o Yamazaki É massacrado Engolido ali Pela areia Primeiro round Do senhor Loki A vantagem ainda É do Yamazaki 2x1 1x1 Vamos nessa Match point vai pro senhor Yamazaki Areia pra tudo que é lado, pelo amor de Deus Opa, tá no chão Tomou ali o flutuante Low que tentou ir nas costas Caiu de cara ali na lança do Yamazaki Já Não pegou muito bem isso, né? Mas tudo bem Vamos aí, seguindo Continuamos aí com o Yamazaki na vantagem total Frente direito ali dos dois, ninguém entra Temos agora o Yamazaki no pro chão V puxado por ele também Low que iguala a situação Nenhum dos dois mais tem o V nas mãos Quem for pro chão não levanta mais Low que vai pra cima ali no frente direito Yamazaki devolve, mas nenhum dos dois conecta nada Yamazaki consegue jogar pro chão Não prolongou a sequência ali O Low que levanta Olha o greve do senhor Low que foi nas costas Conectou linda, combo prolongado de novo Meu Deus, olha esse dano Foi pra casa Levou pra casa Senhor Low que iguala a brincadeira Agora a partida empatada Mais uma vez ali Yamazaki vai seco pra cima Low que já puxa pras costas Dá um greve lindo Pega o Yamazaki completamente ali desprevenido Sem o V nas mãos não tem o que fazer Quicou no chão igual bola de ping-pong E lá vamos nós Agora sim Vamos pro último round decisivo Rapaz Que loucura Silêncio mórbido antes do início Lá vamos nós Abriu o portão e agora Último round decisivo Os dois estão mais cautelosos Já deu pra perceber Que os dois estão mais cautelosos Nesse round já Yamazaki tenta pular nas costas ali Sem sucesso Olha o grevezinho entrando agora Yamazaki consegue a sua primeira vantagem Repuxado pelo Low que Vai pegar na saída do V Conseguiu conectar Foi pro chão Acho que não levanta mais E não levanta mesmo Vitória do senhor Yamazaki Mais uma vez Ele pega ali o Low que saindo do V Cara Eu fiquei impressionado Porque parecia que tava longe demais Mesmo assim Colocou ali De longe Conseguiu jogar pro chão Antes do Low que se recuperar Com o HP lá embaixo Sem o V Não tinha o que fazer Vitória do Yamazaki De 3 a 2 Bravo Muito bem Pra quem apostou aí No número Opa Cadê 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 Peraí que eu saí da página De apostas Muito bem Pra quem apostou então No número 1 Senhor Yamazaki Receba né Peraí que eu saí da página 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 Peraí que eu saí da página